Não sabem o quanto eu odeio. Eu odeio. Odeio vocês duas. Maldito seja o meu destino que me fez dividir com vocês até a mesma cara! Por favor, irmãzinha. Eu te amo e eu te perdoo. Ai, cala a boca, cala a boca, seu inútil! Você não serve pra nada e nem sequer pra perdoar sua estúpida aleijada. Não fala assim com ela. E você também, cala essa boca, sua biscateira safada. Por favor, não faz nenhuma besteira porque depois você pode se arrepender. O que você sabe sobre o que é importante pra mim, Ana Laura? De nós três, você sempre foi a intuitiva mais sensível. Mas você não faz a menor ideia do inferno em que eu vivo. Do amor que eu tive que esconder durante anos. Porque é um amor que queima minha pele há anos. Do que está falando, pelo amor de Deus. De um amor proibido que eu tive que esconder a minha vida toda. É que sempre me impediu de ser feliz. Mas você não sabe de nada, sua estúpida. Não sabe de nada. O que você pode saber? O que você pode entender? Você sempre viveu nesse mundinho cor-de-rosa. Não deveria odiar a gente. Nós somos parte de você. Ai, sua piriguete maldita, cala essa boca. Os seus ruídos me incomodam. A sua vozinha me arreta. Eu te odeio, te odeio. Eu quero que você cale essa boca. Agora sim você vai se calar. Agora sim você vai se calar, né? Não. Você está louca. Eu estou louca, eu estou louca, eu estou louca. Eu estou louca. Você se acredita? O Mariano já está aqui. Cleo! Ai, calminhas. Para que servem as irmãs? Deixa que eu grito por vocês, tá? Tio! Tio, me ajuda, por favor! Tio, me ajuda! Meu Deus. Quem foi que fez isso? O que é isso? Não se aproxime delas. Eu não quero que você toque nenhuma mulher. Calma, por favor, abaixe a arma. Vamos começar, filha, por favor. Não! Me chama de filha, porque deixa eu te explicar uma coisa! Eu não suporto que você me chame de filha. Eu nunca suportei, porque eu não sou sua filha. Por favor, vamos começar com calma. Ah, é? Tá bom? É. Sim? É, vamos sim. Mas aqui não. Nós vamos para o meu quarto. Vamos para o meu quarto. Calma. Vai ficar tudo bem. Abaixe a arma, por favor. Abaixe a arma, filha. Tá carregada? Eu tô pedindo, por favor, abaixe a arma.